Milton Santos comete pênalti neste lance, mas esperto, dá dois passos para a frente e engana o juiz, que marca a falta fora da área. Na cobrança, o chileno Sérgio Bustamante salva o Brasil de novo. Ele vê um impedimento misterioso e anula o golaço de Puskas, craque húngaro naturalizado espanhol.